Bem, para este truque, preciso de um baralho de cartas normal e de uma carta selecionada. Digamos, paramos aqui no quadro de copas. E vamos perder o quadro de copas no baralho. Mas eu aposto que ele se vai revelar. Querem ver? Basta mistá-lo aos dedos. E procurar. Vamos ver. E uma carta virou para o meio. E essa carta é, nem mais nem menos, o quadro de copas. Agora colocamos o quadro de copas aqui de lado e selecionamos outra carta. Digamos que é o oito de ouro. E aposto que consigo fazer isto outra vez. E basta mistá-lo aos dedos. E eu tenho a carta-se de arrolar. Uma vez uma carta vermelha. E esta carta deve ser, nem mais nem menos, o vosso. Oito de ouro. E a carta-se de arrolar. E oito de ouro. E oito de ouro. E oito de ouro. E oito de ouro.